Bom dia pessoal, hoje sexta-feira 27 de junho, né? A gente tá aqui nessa manhã de sexta-feira Somento do Nanoblado, né? Quero mostrar pra vocês a venda do milho Hoje, né? Muita gente compra milho pra fazer pamonha canjica E hoje logo cedo já tem muito milho aqui em somento Perguntar aqui quanto aqui tá Tá quanto? Ah, explica-se menino, bom dia 5x2, tá boa mesmo, viu? Cada espiga boa que você escolhe, ó, já pronta Sem a palha ou com palha 5x2, né? Tá bom, obrigado mesmo Tá um preço bom, viu, gente? Muita gente já comprando aqui, ó, como vocês estão vendo Já pra garantir, né? Esse São Pedro com milho de qualidade Aqui as sacolas já, senhoras Tá dizendo que amanhã tem também Além daqui também tem outro ponto de venda ali, ó Aqui é a nossa bela praça Pra entrar vocês nessa manhã Tem ali outro ponto também de venda Do outro lado aqui da rua O ponto de venda ali Se você quiser também, você tem milho assado na hora, viu? Você compra sua espiga de milho aqui Assadinha O menino já tá preparando aqui Pra assar Bom dia Tá quanto milho assado? Bom dia Dois? Pronto, certo Dois reais aqui, ó, pessoal Você escolhe aqui Já tá fazendo a brasa pra assar bastante Deus quiser Tem também aqui a barraca de frutas, ó Tá isso, pessoal Você tem hoje, né? Muita opção de milho aqui em São Bento Queria mostrar pra vocês Esse dia nublado Quer vir pra São Bento Fazer compras de milho aí pra São Pedro São João Vem-te embora Ó lá, ó O outro ponto que eu falei Tem um rapo senhor ali vendendo Muito bom É isso, pessoal Qualquer momento mais informações E Vamos lá Vamos cuidar que hoje o dia amanheceu frio Aliás, os últimos dias, né? Tá amanhecendo frio Bastante frio Aqui em São Bento Bom pra dormir Mas como diz Ana Maria Braga Acorda, menino Que Até os passarinhos não devem nada Ninguém já tá no meio do mundo E é isso, pessoal Até a próxima Valeu